Vem, é o Biel divulga, o pra puta ZN, pra puta ZN, é o Biel divulga Me odeia, mas amiga ama, amizade de pica elas gama Uma história muito louca, uma sabe a outra nem sonha Me odeia, mas amiga ama, amizade de pica elas gama Uma história muito louca, uma sabe a outra nem sonha As piranha é pau, na fiel é pau também Quando nós funcionar assim, vai faltar pica pra negra As piranha é pau, na fiel é pau também Quando nós funcionar assim, vai faltar pica pra negra As piranha é pau, na fiel é pau também Quando nós funcionar assim, vai faltar pica pra negra Não só não pode ser casada, nem muito novinha Até nas viúva ele tá tacana Só não pode ser casada, nem muito novinha É nas viúva ele tá tacana Depois, 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 depois Volta pro bairro é só lavar o pau na pãe Depois, volta pro bairro é só lavar o pau na pãe Se sim, vai faltar pica pra negra Tem nada de desgraça muito novinha E aí A, a, ai, ai Amém.